Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Depois de dar prioridade às ruas da capital, a Prefeitura inicia o trabalho de recuperação dos parques. Três dos principais espaços verdes da cidade foram atingidos pelo temporal no dia 29 de janeiro. É, e a previsão é que o trabalho de recolhimento das árvores caídas e dos entulhos leve dois meses. E por causa do clima, o replantio das mudas só deve começar em abril. Quinze dias se passaram e o impacto do temporal nos parques ganha as cores das folhas secas. As equipes da Prefeitura removem galhos, troncos, árvores inteiras nos parques Marinha do Brasil, da Armonia e no Parvonvilha. Os usuários ainda não devem usar estas áreas que não foram totalmente limpas por questão de segurança. Mas muitos, como o Inácio, não abandonam o local de esporte e de contato com a natureza. Agora está melhor, bem melhor, mas fiquei muito impressionado com o que eu vi. Uma destruição mesmo. A prioridade é a limpeza. Até o final de fevereiro, a previsão é encerrar o trabalho no Parque Farroupilha, a redenção. Nos demais, o prazo vai até março. Vai ser um trabalho muito intenso nas próximas semanas para devolver não só a retirada, mas a retomada da energia. Porque aqui teve problema e lá também. E é claro que não dá para retomar a energia, porque muitos fios estão envolvidos com as árvores. Então, estão duas questões. É a limpeza dos parques, a energia para que as pessoas voltem a frequentar os parques. A estimativa inicial da ESMAM é de que 3 mil árvores tiveram danos completos. A avaliação vai determinar a poda ou a substituição. Muitos voluntários estão fazendo contato para o replantio. A ESMAM quer contar com eles para a parte mais difícil, a manutenção, já que as mudas estão garantidas. Só podemos começar a partir do momento adequado, que é maio, abril, fim de abril, maio, onde começa o tempo de chuva e as árvores conseguem se sustentar. Se nós iniciássemos qualquer plantio agora, nós perderíamos as mudas. Nós temos um viver com mais de 10 mil árvores, que não tem doenças, que tem tamanho correto, tipo correto de plantio, são nativas. Então, assim, árvores não é o nosso problema. O nosso problema realmente é a mão de obra depois para plantar e manter. Nós vamos precisar, principalmente quando nós plantarmos nas ruas, que o morador na frente nos ajude. Ou seja, quando for molhar o seu jardim, molhe a nossa muda também. Se um tutor cair, aquele pedaço de pau que segura a árvore, tiver caído, avisa a nossa zonal para ir lá repor, para sustentar a árvore, para o vento não quebrar. Então, assim, é esse tipo de ajuda que nós vamos precisar. A tarde será de sol com a presença de poucas nuvens em Porto Alegre, máximas de 35 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde os termômetros marcam 34 graus. Entre a Mandaí, céu parcialmente nublado e temperatura de 31 graus. A Brigada Militar desencadeou ações em 38 municípios ontem à noite. Ao todo, foram 18 pessoas presas, sendo 15 delas em flagrante e 3 capturadas de foragidos. Também foram apreendidas 8 armas de fogo e recuperados 5 veículos roubados. A Operação Avante envolveu cerca de 300 policiais em barreiras e abordagens em áreas de maior violência. Na capital, o helicóptero da Brigada Militar auxiliou no trabalho de abordagens que ocorriam por terra no Morro Santa Teresa. Porto Alegre deve contar com 89 novos táxis a partir de setembro. A licitação ocorreu nesta manhã no Auditório Araújo Viana. Todos esses veículos devem ser adaptados para cadeirantes. Os vencedores terão permissão para trabalhar por até 35 anos. A Comissão Especial de Licitação iniciou a abertura das 511 propostas para novas concessões de táxis, pontualmente às 9h30 da manhã, no Auditório Araújo Viana. A primeira classificação será pelo maior valor apresentado, que conforme o edital, inicia em R$ 60 mil. Mas, por uma proposta pelo menos, o número aumentou 10 vezes e chegou a R$ 600 mil. Todos os 89 selecionados terão que cumprir novas exigências de acessibilidade para o transporte de cadeirantes. O sistema de táxis Porto Alegre, ele transporta hoje cadeirantes de diversos tipos de situação. Só que tem um tipo de cadeirante que poderá só ser transportado nesses veículos adequados. Como transportar o cadeirante, como prender a cadeira, como essas formas assim, são bem, são muito delicadas, o qual estará adequando ao sistema. Além do valor, a comissão vai analisar a documentação nos próximos 15 dias. O concorrente precisa apresentar habilitação e, caso vença, deve residir em Porto Alegre. Também são exigidos atestado de bons antecedentes e a novidade, o próprio permissionário deve dirigir o veículo. Nós estamos fazendo um grande esforço, exatamente para depurar a categoria de táxi. Temos marginais infiltrados dentro da categoria. Agora, com o modelo que nós implantamos para autorizar a condução de táxi, e acreditamos que esses marginais serão expurgados da categoria. Então, com acesso a consultas integradas, todos aqueles que tenham ocorrências tipificadas naquela resolução, os crimes específicos, não receberão autorização. Nosso assunto agora é saúde, mais precisamente a dengue, porque o Rio Grande do Sul já está com 58 casos confirmados da doença, até este início de fevereiro. É o que informa o novo boletim epidemiológico sobre a dengue, divulgado hoje pelo governo. E para ajudar na prevenção, ocorre amanhã o Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti. No estado, mais de 50 mil servidores e militares vão ajudar visitando casas e conscientizando a população. Nas primeiras seis semanas desse ano, o Rio Grande do Sul notificou quase cinco vezes mais casos de dengue que no mesmo período do ano passado. As confirmações também aumentam. Em 2015, sete casos foram confirmados. Agora, já são 58 casos confirmados. E desses, 15 foram contraídos dentro do estado. Por isso, amanhã é um dia extremamente importante. Amanhã é o dia de mobilização. Todos os municípios do estado vão estar mobilizados no trabalho de prevenção. Nós queremos que todas as residências sejam visitadas, que muito material educativo seja distribuído, que as pessoas possam ouvir amanhã orientações, que os meios de comunicação possam dedicar parte das suas atividades amanhã para essa tarefa que é extremamente importante. A região noroeste do estado e a região metropolitana de Porto Alegre são as que apresentam o maior número de casos notificados de dengue. 180 cidades têm a presença do mosquito Aedes aegypti. O município de Selbach, na região do Alto Jacqui, tem proporcionalmente o maior número de notificações no estado em relação à população. A Secretaria da Saúde ainda não confirma o caso de morte por dengue de uma moradora do município de Panambi, ocorrida no dia 8. Clinicamente, há possibilidade de que seja relacionado a dengue, mas nós não temos ainda a confirmação laboratorial. Nós estamos investigando o caso. No momento, esse caso ainda está em investigação. Não é confirmado nenhum óbito por dengue no estado do Rio Grande do Sul em 2016. A reunião na sala de monitoramento contou ainda com o governador do estado. Ele convocou a sociedade para participar do dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, que acontece amanhã em todo o país. Mas esta é uma mobilização nacional e, portanto, aqui vai depender muito do serviço, do trabalho de todos nós, da imprensa, que tem um papel preponderante de tornar muito consciente estas ações. Após o surgimento de dois casos suspeitos de Zika vírus na capital, a Vigilância em Saúde fez ontem aplicações de inseticida nos bairros Cristo Redentor e Cristal. Apesar de ainda não haver casos confirmados de pessoas que tenham contraído o vírus Zika aqui no estado, o temor entre as mulheres grávidas é grande. E para prevenir, cuidados como aplicar e reaplicar o repelente passaram a fazer parte do cotidiano de muitas delas. Com 12 semanas de gestação passando mal, Juliana foi parar no hospital. O que ela pensou que poderia ser? Achei que eu estava com o Zika vírus, cheguei aqui, era uma infecção urinária. Aí estava apavorada, a médica disse que não era, era só uma infecção, que eu ia tratar e já ia ser liberada. O medo do Zika vírus ronda os corredores do Hospital Fême, na maior maternidade pública da capital gaúcha. Foi lá que Roseli, agora aliviada, deu à luz a Canaã. Porque é uma vidinha que está dentro da gente, né? Não é só a gente que tem que se cuidar, tem que cuidar dele, né? Principalmente. Quando ele nasceu, que tu viu que ele é saudável? É, saudável, bem gordinho, enorme. Achei mais tranquilo? Fiquei, fiquei bem mais tranquila, principalmente quando o médico disse que ele não tinha nenhum problema de saúde, né? 15% dos nascimentos no estado ocorrem no fêmina, são em média 4.500 partos por ano. O hospital registra casos de bebês com microcefalia, mas segundo esse médico, nenhum caso tem relação com o Zika vírus. Quando um bebê nasce com microcefalia, nós aplicamos todos os testes recomendados pelo Ministério, para que a gente faça a elucidação diagnóstica. Felizmente, o Rio Grande do Sul ainda tem um pouquinho mais de tempo que os outros estados para poder se organizar. A prevenção continua sendo a melhor arma para espantar o Zika vírus. Enfermeira em imunidade básica de saúde, Caroline, que também está grávida, lembra que as mamães podem fazer para ter uma gestação tranquila. Sempre o uso do repelente, de preferência passar de duas em duas horas, né? Cuidar para não ir para áreas endêmicas, né? Que se sabe que se tem o vírus circulando. Usar roupas que cubram a maior parte do corpo, né? Esse é um cuidado também, né? Mas principalmente, no momento, o uso do repelente. A emergência do Hospital Conceição operou esta manhã com 57 pacientes a mais do que a sua capacidade. Normalmente, o setor consegue acomodar 64 internos, mas hoje conta com 121 leitos ocupados. A direção do hospital solicita à comunidade que busque outras unidades de saúde até que a demanda da unidade seja reduzida. Apenas casos de emergência e urgência serão atendidos no local. O sol vai predominar em Caxias do Sul, faz 31 graus. Temperatura igual em Passo Fundo, que terá tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva em pontos isolados. Em Ijuí, presença de nuvens e chances de chuva à tarde, máxima de 34 graus. Apenas casos de emergência e urgência serão atendidos no local. Daqui a pouco, agronegócio não escapou da crise. Setor perdeu quase 4 mil postos de trabalho em 2015. E em instantes, contribuintes devem estar atentos às mudanças na declaração do Imposto de Renda deste ano. Tempo parcialmente nublado e quente em Uruguaiana. Há uma pequena chance de chuva, faz 36 graus. Em São Borja, o aumento de nuvens pode ocasionar chuva rápida. Os termômetros marcam 35 graus. Mesma temperatura em Alegrete, que terá períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Música 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 O fim de semana vai ser de recadastramento biométrico em Alvorada e Viamão. As centrais de atendimento ao eleitor dos dois municípios farão plantão das nove da manhã às cinco da tarde. A biometria é obrigatória para eleitores dessas cidades. Para fazer o procedimento, é preciso levar documento de identidade e comprovante de residência atualizado. Quem não se recadastrar, vai ter o título cancelado. Conforme o TRE, em todo o Estado, menos de 18% dos eleitores fizeram o recadastramento. Música E está chegando a hora de prestar contas ao Leão. Prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda 2016. Começa no dia 1º de março e vai até o dia 29 de abril. E a partir do dia 25 deste mês, já estarão disponíveis para download no site da Receita, os programas para realizar a declaração e fazer o envio de dados. As principais alterações dizem respeito aos dependentes e despesas com saúde. Esse ano, o contribuinte precisa informar o CPF dos dependentes com 14 anos ou mais. Até o ano passado, a obrigatoriedade era para dependentes de até 16 anos de idade. No campo da saúde, médicos, dentistas e outros profissionais da área que prestam serviços a pessoas físicas devem informar também o CPF dos pacientes. Antes, os profissionais informavam à Receita apenas os rendimentos globais. O superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul explica que a primeira alteração visa evitar fraudes. E a segunda evita que contribuintes com altas despesas médicas caiam na malha fina. Havendo a confirmação pelo profissional de saúde que ele recebeu aquele valor, quando a pessoa física declarante informar que pagou aquela despesa médica, ele não vai mais cair em malha, porque já tem a confirmação de quem recebeu o rendimento. E aí elimina a necessidade de ter que comprovar com o documento, enfim, o batimento eletrônico, facilitando a vida das pessoas que têm despesas médicas, especialmente as de maior valor. As outras alterações dizem respeito ao acesso e envio de dados à Receita. A partir do dia 25 de fevereiro, o rascunho da declaração vai estar disponível apenas para importação de dados. Não será mais possível alimentar o programa com novas informações. Já o envio da declaração foi simplificado. O sistema, que tinha três passos, passa a ter uma única tecla de entrega da declaração. O que ocorria é que eles retificavam a declaração que não apertavam a sequência correta dos botões. Mas com a unificação, o processamento passa a controlar essa operação, eliminando a possibilidade também desse erro. A entrega da declaração do Imposto de Renda 2016 vai do dia 1º de março a 29 de abril, sem possibilidade de prorrogação do prazo. O agronegócio gaúcho também foi vítima da retração no país. Esse setor-chave da economia gaúcha perdeu quase 4 mil vagas de trabalho formais em 2015, segundo dados divulgados ontem pela Fundação de Economia e Estatística. E houve também uma redução no valor exportado, apesar do volume de mercadorias enviado para o exterior ter crescido no ano passado. O setor que mais contribuiu para o resultado negativo foi o de fabricação de tratores, máquinas e equipamentos agropecuários. As condições de crédito, as expectativas deterioradas também pelo ambiente econômico, acabaram por afetar as vendas desse setor, principalmente para o mercado interno. O setor também foi o grande responsável pela queda de outro importante indicador. O valor das exportações do Estado apresentou redução de 6,1% no ano passado, totalizando 11 bilhões e 600 milhões de dólares. O motivo é a queda dos preços nos mercados internacionais. O volume, nós aumentamos mais de 20% as nossas exportações, apesar do baixo preço das commodities no mercado internacional. Estamos falando de soja, de arroz, de milho, de trigo, de óleo, de farelo. Todas as carnes, elas tiveram queda no mercado internacional. Mesmo com a redução do valor das exportações, a Federação da Agricultura do Estado afirma que o resultado é positivo, pois houve um aumento do volume exportado, ao mesmo tempo em que o cenário é de desvalorização do real. A nossa receita em reais, ela foi bem maior do que a do ano de 2014, em razão da taxa de câmbio que compensou a queda nos preços internacionais. Já para 2016, a previsão não é otimista. As exportações vão ser afetadas pela instabilidade do câmbio e pela menor produtividade da safra de 2015. Sancionada a lei que regula o funcionamento de food trucks em Porto Alegre. Os equipamentos de comida rápida ficarão em locais pré-estabelecidos, obedecendo a rodízios e as leis de trânsito. A fiscalização será feita pela SMIC e pela Vigilância Sanitária. Os veículos deverão ficar a pelo menos 80 metros de distância de estabelecimentos comerciais, de refeição e escolas e não poderão vender cachorro-quente, pipoca ou churros, para não prejudicar os ambulantes. De acordo com a Associação Porto Alegre de Food Trucks, há 20 associados cadastrados, mas a projeção é de que a capital já tenha cerca de 40 veículos. Tarde de pouca nebulosidade em Santa Cruz do Sul e máxima de 34 graus. Em Santa Maria, o sol também aparece entre algumas nuvens, faz 33 graus. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde a temperatura fica em torno dos 35 graus. A seguir, Feira do Material Escolar de Porto Alegre é uma ótima opção para economizar neste início de ano letivo. E também, Cachês do Sul se prepara para a Festa Nacional da Uva, que começa na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri E com as feiras chegando, ao fim, os pais já começam a busca pelo material escolar. E em tempos de crise, a regra é economizar, né, Clarice? É verdade, Marcelo. E uma ótima opção é a já tradicional Feira do Material Escolar, que fica na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Calcula daqui, mexe dali e quando a gente menos espera, a surpresa. A cesta está cheia. Sim, porque aqui é mais barato. Eu sempre comprei na feira de materiais. Na Feira do Material Escolar, a estimativa da Prefeitura é de que os preços sejam até 15% mais baratos do que nas papelarias. Eu, todo ano, eu gosto de vir aqui. Até prefiro mais do que na Ristin, onde eu moro, que lá as coisas são mais caras, né, no caso. E nessa onda de economizar, há quem diga que levar a criançada às compras é um tiro no pé. Mas será mesmo? Esse é um risco que a gente está correndo. Mas se tu não compra o que eles querem, depois tu te incomoda que vai gastar dobrado, porque eles vão querer o que eles querem, não adianta. Quem vem todo ano até se sentir mais à vontade na hora de comprar. Esta professora, por exemplo, já escolheu 24 cadernos para os dois filhos. E ainda não faz ideia do quanto essa brincadeira vai pesar no orçamento. Eu imagino que eu vou gastar bem menos, mas todos os anos eu venho aqui na feira e realmente é bem mais em conta do que nos outros lugares. Agora, o nosso assunto é esporte no Canal Aberto. Quem traz essas informações é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tranquilo. Tudo tranquilo. Pois, Marcelo e telespectadores do Canal Aberto, neste sábado tem clássico gaúcho na Superliga. O Bento Vôlei vai encarar o Canoas. A partida vai ser no ginásio La Salle, em Canoas. O outro representante do Estado na competição, o Nacional, Vôlei Sul, joga contra o Copessu, em Maringá, lá no norte do Paraná. Os dois jogos iniciam às seis da tarde deste sábado. E agora uma informação para quem quer praticar esportes. As inscrições para as escolas esportivas da Sojipa abrem na próxima segunda. Entre as modalidades oferecidas estão atletismo, basquete, tênis, esgrima, futebol, judô, musculação, natação, patinação, punho-bol e vôleibol. Informações você pode obter pelo telefone 51, código de área 33 25 7200 ou acessando o site www.sojipa.com.br. E para finalizar, neste sábado, não esqueça, você tem compromisso conosco. Você não pode perder o TV Esportes que começa às duas da tarde. A previsão é de tempo parcialmente nublado em Bagé, faz 34 graus. Em Pelotas também haverá presença do sol com algumas nuvens, máxima de 32 graus. Clima semelhante em Rio Grande, onde a temperatura fica em torno dos 31 graus. Governo do Estado protocolou na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa, o projeto de reajuste de 9,6% do salário mínimo regional. O valor é menor que o solicitado pelas centrais sindicais de 11,68%. Isso desagradou também o setor empresarial que não concorda com o reajuste. Desde o ano passado, o Peratinip realizou pelo menos três reuniões conjuntas com representantes das centrais e do empresariado, mas não foi possível chegar a um entendimento. A gente sai do salário regional, salário mínimo regional, vamos falar da Festa da Uva, não é mesmo, Clarice? É verdade. Porque há menos de uma semana está quase tudo pronto para essa festa, para esse evento, a Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul, na Serra. Durante quase 20 dias, essa festa deve receber cerca de um milhão de visitantes, segundo a organização. E além da feira comercial que ocorre no Parque da Festa da Uva, um dos destaques do evento são os desfiles cênicos musicais. Essas apresentações contam a história da imigração italiana e receberam várias novidades este ano. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. Os jornalistas foram convidados a ver de perto a confecção dos carros e das esculturas. E esse passeio aqui pelo Complexo da Maesa nos possibilitou conhecer o João Siqueira, que é de Blumenau, é artista plástico e escultor, está fazendo peças como esta aqui, representando o colono, que tem 5 metros de altura e olha só, é toda feita de isopor. O trabalho do João Siqueira impressiona. Ele tem experiência em escolas de samba de Porto Alegre e já fez cenário para novelas, para filmes como o Tainá e até para o sítio do Pica-Pau Amarelo. E para a Festa da Uva serão mais de 20 peças. O diferencial nosso é o tamanho das peças, a dimensão de cada peça, para que se transforme nessa festa em uma festa bem impactante, para que as pessoas tenham a oportunidade de perceber, através da dimensão das peças, os personagens. O tema do desfile será o tema da festa, imagens e horizontes, uma homenagem aos 140 anos da imigração italiana. E a ideia é que o desfile seja um espetáculo, uma peça de teatro, uma ópera urbana, nas palavras do roteirista, o baiano Nivaldo Pereira, que adotou Caxias e captou muito bem o passado, o presente e o futuro dessa terra. Como o tema são imagens e horizontes, a gente está falando de imagens que marcaram a cultura, que são facilmente identificáveis, se a gente quiser falar de Caxias do Sul. Se eu for contar como é Caxias, como é o povo de Caxias, eu vou falar de algumas características marcantes. Isso vai estar sendo revelado, traduzido em imagens. E como tem os horizontes, para onde é que isso vai, quais são as linhas que indicam o desenrolar dessa cultura, a gente coloca assim, olha, tem gente de tudo quanto é lugar do país aqui. A maioria das pessoas já não tem mais sobrenome italiano em Caxias. O espaço foi reduzido propositadamente, para que dê essa sensação intimista, para que as pessoas que estejam nas arquibancadas ao longo de todo o trajeto se sintam como se estivessem nas primeiras filas de um teatro, para que possam apreciar. Claro que isso nos causou alguns problemas, nós tivemos que fazer retoques, assim, de finalização preciosos, porque todo mundo vai enxergar tudo muito de perto. Então nós temos que ter um capricho muito grande no acabamento dos carros, das alegorias, porque as pessoas, de fato, vão estar junto. O canal aberto volta na próxima segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde, até lá, bom final de semana.